E tem Sergipão 2022 no sábado. Itabaiana e Sergipe fizeram um clássico bastante movimentado no Mendonção. O Tricolor precisava vencer por no mínimo dois gols de diferença para chegar para a final. E a vitória por 1x0 não foi suficiente. Bom para o Jipão, que segue na disputa pelo bicampeonato. Então, Jipão, balança, balança aí, ó. Dia de clássico decisivo é sinônimo de festa das torcidas no estádio Etelvino Mendonça. Ao Itabaiana só interessa uma vitória por pelo menos dois gols de diferença. E por isso, começa no ataque. O Sergipe responde de pé em pé. Gilmar lança Iago, que livre, consegue perder o gol. O Tricolor pressiona, principalmente na bola parada, mas não consegue chegar. O Sergipe leva perigo no contra-ataque. Paulinho Simeonato aproveita a sobra e acerta a trave. No melhor lance do Tricolor, Ila desce rápido e enche o pé. Kennedy faz grande defesa. O segundo tempo começa assim como o primeiro, com o Itabaiana pressionando, mas sem objetividade. O Sergipe tem o contra-ataque e não aproveita. O Tricolor segue na pressão, mas parece nervoso em campo. A equipe tenta e o gol não sai. No contra-ataque, falta capricho a Caio Wilker. Bruninho arrisca de longe. O chute sai fraco. Aos 32 minutos, o árbitro vê agressão de Doda nesse lance e expulsa o jogador do Sergipe. Na sequência, o árbitro marca toque de mão de Alexandre Lazzarini dentro da área. Pênalti, veja de novo. L. Carlos vai para a bola e abre o placar. Festa Tricolor. Itabaiana 1, Sergipe 0 é o placar do jogo. Bom resultado, o Itabaiana se despede da temporada. Já o Sergipe garante presença na final do campeonato. E segue em busca do título de Fica, Pena. Sergipe é isso aí, garra até o final. A gente não se deixou levar pelo gol, não abalou psicologicamente. Isso é um ponto muito importante. E uma competição muito grande com o Sergipe Pena. E estou muito feliz agora comemorando. A gente conseguiu, por hora que a gente queria, a gente cresceu no momento certo da competição. Mais uma final com o Sergipe. Eu acho que a gente vai ter muita boiada. No Etelvino Mendonça, a torcida do Sergipe fez a festa e voltou para casa cantando feliz. Sergipe, oh, Sergipe, oh, Sergipe, oh, Sergipe.